Falamos aqui a respeito da retirada de ovos e de um jacaré da Lagoa Maior, não foi mesmo? E aproximadamente 40 ovos foram retirados do local, além de um jacaré, mais a Secretaria do Meio Ambiente diz que existem outros animais que habitam a lagoa e esses animais podem continuar ali, convivendo normalmente com a população. O processo de manejo dos jacarés da Lagoa Maior de Três Lagoas começou em 2017, quando alguns animais foram levados para uma área de reserva em Brasilândia, como explica o secretário do Meio Ambiente, Celso Yamaguchi. Desde o primeiro mandato que eu assumi, o primeiro mandato do prefeito Guerreiro, nós viemos fazendo um trabalho diante dos jacarés existentes na lagoa. Então, temos feito um manejo. Então, dessa forma, no recesso agora, finalzinho de dezembro, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente detectou esse ninho e a gente veio monitorando isso, né? Por quê? Para fazer esse controle. Como não existe predador natural por jacarés ali na nossa Lagoa Maior, o que acontece? Se a gente não fazer esse controle, vai ter um aumento muito grande de jacarés ali na lagoa. A retirada do jacarés da Lagoa Maior, de acordo com o secretário, visa evitar um possível acidente entre os animais e os frequentadores da lagoa. Com isso também, trazendo perigo, né? A população, as pessoas que frequentam ali, uma vez que ele fica muito agressivo. Por isso que optamos também pela retirada desse jacaré que estava cuidando do ninho ali, possivelmente uma fêmea, né? Ela mediu 1,97m, em torno de 45kg. Ela estava muito agressiva e, dessa forma, nós, com a equipe técnica, tomamos a decisão de efetuar a retirada dele também, além de em torno de 40 ovos ali existentes. E, geralmente, nós vemos acompanhando, né? Desde o final de 2016, que foi a primeira retirada de ovos que foram realizados ali na Lagoa Maior, em torno de 40 a 70 ovos vêm sendo retirados dentro desse período, até a data de ontem, que foi retirada em torno de 40 ovos. Então, isso é, na verdade, um controle. O secretário explica que a ação faz parte de um controle e que outros animais vão permanecer no local. O jacaré não vai acabar de vez ali na Lagoa, uma vez que a Lagoa Maior, por meio de galerias, ela tem acesso ao Córrego do Onça, como também tem acesso à segunda Lagoa, que, possivelmente, tem a jacarés também. Ali é um habitat deles, né? Que eles, possivelmente, eles migam. Então, quer dizer, sempre vai ter. Só que há necessidade de se fazer esse controle da espécie ali. Como eu disse, não tem predadores para eles. Se a gente não fizer esse controle, vai ter um aumento muito grande da população de jacaré ali na região. E qual que é a preocupação maior, desde aquele primeiro mandato do prefeito Guerreiro, né? Com o qual detectamos os jacarés grandes? É lógico, inicialmente tivemos a ajuda da especialista da Embrapa, a doutora Zilka, que é a maior autoridade em répteis no mundo, né? Pesquisadora. Ela é da Embrapa Pantanal, sediada em Corumbá, onde tem as pesquisas. E a decisão, naquela época, foi tomada em conjunto com ela. Por quê? A nossa preocupação era que acontecesse algum acidente com os jacarés ali existentes. Por quê? Eles estavam muito acostumados com a população, que a população chegava até a tocar nesses jacarés. Então, nós, como gestores, né, que temos a responsabilidade de estar atuando na pasta, fizemos a opção de retirar, desde aquela época, e assim, daquela época pra cá, fazer esse manejo. O secretário ressalta que é possível, sim, a permanência de alguns jacarés no local. Com certeza, Ana, há sim a possibilidade dessa convivência. Tanto é que está sendo feito monitoramento, tem um outro jacaré grande lá. Mas, como ele ainda não está acostumado com a população, não tem problema. Mas nós vamos continuar o monitoramento. A questão dos ovos é pra controle, realmente, pra que não aumente demais. Mas ali ainda deve ter uns três a quatro, na Lagoa Maior deve ter isso. Nós vamos continuar monitorando, né, se não houver necessidade, nós não vamos retirar, por ser atrativo. Mas a preocupação maior, que eu quero deixar bem claro, não só nossa, mas do prefeito Guerreiro, é que a gente possa evitar acidentes, principalmente com as crianças. Uma vez que já teve acidentes, mas com pequenos animais, né, com cães, que, na verdade, se torna, parece um filme de terror, na hora que a gente vê uma situação daquela. Imagine se fosse com uma criança. Então, o pessoal está indo pra vocês. Obrigada.